Música Os números do Ministério da Saúde deste ano indicam que houve uma reviravolta nos casos de dengue. Entre janeiro e abril, os casos caíram 44% em relação ao mesmo período do ano passado. O que mais surpreendeu foi o número de mortes, com queda de 80% e de casos graves, menos 87%. A redução de óbitos e a redução de casos graves se deve à ampliação dos serviços de atenção, de cuidado e à redução do tempo de espera para fazer o primeiro diagnóstico e começar as primeiras condutas em relação a um potencial caso grave. Apesar de a dengue ser associada ao período de chuva, o Ministério da Saúde acredita que este ano isso não teve peso nos dados. O Amazonas, mesmo com os problemas de enchentes, teve a maior queda do país, de 56 mil para 3 mil. Já na Bahia, que enfrenta a seca, aumenta de 4 mil para 11 mil casos. Apesar do otimismo, seis estados ainda tiveram alta no número de casos da doença. Mato Grosso, Roraima, Ceará, Bahia, Pernambuco e Tocantins. Esse último ainda encabeça a lista de maior incidência da dengue no país. O Rio de Janeiro tem o maior número total de casos, apesar de ter tido uma redução de 106 mil para 80 mil pessoas infectadas. Nos casos em que o isolamento viral foi feito para saber qual tipo da doença, 77% dos pacientes tiveram a dengue do tipo 4, a nova versão da doença que, apesar de não ser mais grave do que as do tipo 1, 2 ou 3, os sintomas se manifestam mais intensamente, especialmente quando o indivíduo já teve dengue em outras ocasiões. Só quem teve dengue que sabe muito bem o que é a dengue. Eu já não era mais nada. Não estava aguentando ficar em pé, não estava aguentando boletar os carros, manobrar de jeito nenhum. Aí arriei a garagem, fechei e não aguentei fazer mais nada. Não estava aguentando ficar em pé.